Fala galera, Marcos da Rebeleza, começando aqui mais um vídeo de Rush Bom tropa, quando eu acordei bem, olha só galera, cheio de base aqui do lado da minha tropa Tinha aquela uma que eu raidei ontem galera, que eu mostrei no vídeo pra vocês aqui do meu vizinho Agora apareceu mais três galera, tem essa daqui, tem uma outra grandinha aqui do lado que eu já vou raidar também E tem, ah não, essa aqui tem VNDK aí galera Ah não, nem comprei essa raideira aqui não, e é porta de madeira ainda por cima Acho que não vai nem ter loot aqui não Ali galera, ali é a base que eu mostrei pra vocês agora E a outra tá aqui ó Do lado galera, e essa aqui é até grandinho, o cara tava crescendo ela já ó Parece que ele fez um quadradinho pra guardar o loot Aí começou a aumentar a base tropa, aí conforme ele vai farmando E vai colocando, vai trazendo loot né tropa, vai farmando e vai aumentando a base Vai upando né Essas skins de arco-ris aí galera, que trem mais feio do mundo Meu Deus do céu, quem que compra uma skin dessa gente Pelo amor de Deus, não sei o que eu partindo é meio baitoso Aí compra né parte 9 Vamos ver se dá pra quebrar por aqui ó Não dá não galera, mas acho que se for com lança, acho que dá galera Agora com a 12 que dá mais dano, não sei porque que não quebra Ou tem que dar muito tiro pra quebrar né, vai saber Mas enfim galera, vou lá na base buscar as armas Que com munição explodiu, vou raidar esse aqui Ah a cama do Platinovica aqui ó Ah galera, acho que essa aqui é uma base da mulher viu Acho que se não me engano foi ontem galera, eu encontrei a mulher aqui no loot Aí pegou e pediu pra fazer a miséria, depois foi e me matou o Platinovica ainda Só que eu não consegui achar a base dela galera, eu procurei até hoje Tava procurando a base dela ainda, mas eu não consegui achar Provavelmente deve ficar do outro lado do mapa né tropa E ela tava no meio do mapa farmando Eu tava correndo, eu tava desarmado, ela tava com uma flecha né tropa Aquelas topas, aquelas bem grandonas Ela tentou me dar uma flechada, só que errou o tiro galera Começou a me chamar, eu peguei e parei Quando eu parei ela foi e me deu uma flechada no peito Foi só uma, é pai buff Bom galera, já cheguei aqui com a arma né galera Vamos começar a raidar logo esse negócio aqui Não tá perdido a minha base né tropa Se morrer dá tempo de voltar e dar counter raid ainda de novo Essa arma barulhando, depois eu vou formar uma peça Vamos ver se eu acho um silenciador galera Eu vou tentar prender ele Tentar não, vou prender né Ben Não dá não galera, sem silenciador essa arma aqui Meu Deus, é impossível atirar galera, é impossível Não tem como, o cara enxerga Ele escuta o barulho de longe Que muito longe dá pra escutar o barulho dessa arma aqui tropa Por isso que eu fico tomando counter raid, ó Tá quase quebrando Beleza, quebrou-se Era uma vez na portinha Eu acho muito apelão galera, esse negócio de munição aqui viu Quem joga em clã meu Deus, o cara faz 50 milhões de munição nessa aqui ó Pode fazer a base que foi com os caras raidando a munição Eu acho muito apelão isso aqui tropa E tem outra munição também Tem munição explosiva, tem munição perfurante Igual lá no leste, tem uma outra munição normal Tem eu acho que três tipos de munição galera A munição rápida, que é aquela perfurante E essa munição explosiva e a outra munição normal E a 12 não tem, se eu não me engano a 12 eu acho que não tem munição explosiva Mas ela tem a munição de um balote só né Caramba que demora pra quebrar essa porta hein Ah, agora tá quebrando Ficar tomando cuidado aqui, ver se não vai tomar um famoso counter-ride né Ben E eu não tô nem com arma de trocar tiro aqui galera, tô só com essa aqui Ó, forjinha Opa, ferro Ferro não precisa não galera, tem seis caras já queimadas lá na base No gabinete, não tem nem, não cabe mais nada no gabinete galera, não tem mais nada Mas essa base é mais esquisita hein E essa parede aqui dá pra quebrar na fogueirinha mesmo Cadê? Ah galera, ela fica lá, ela fica pro lado aqui ó É, o cara acho que tá aumentando ela E deixou essa parede aqui pra ficar fácil pra quebrar depois ó Aí depois ele vai aumentar ela pra lá Por isso que ele deixou essa parede aqui ó Essa parede quer quebrar ela facinho, quer ver ó Até que é fogueirinha ó Porque ela tá virada pra cá né troca Então fica fácil de quebrar ó Aí ó Ó, quebrou-se Ah não, mas é Uau, mas você deixou de pedra aqui vai ficar difícil de quebrar do mesmo jeito Eu não entendi essa base não galera Eu acho que é pra poder confundir quem tá raidando Vamos pegar essa porta aqui mesmo Beleza, quebrou-se Cadê? Cadê? Ó, o Gabinels tá ali já Ó, é o Elvis Presley Ah, pra tirar a roupinha dele rapaz Cheio das skins E aí falando nisso que eu tenho que comprar a minha né troca Até agora eu não comprei minha skin no Rush ainda E vale a pena? Vale galera Nossa senhora, aqui no Rush vale muito a pena troca Só os gráficos desse jogo aqui galera Quando você entra no jogo Você vê um gráfico desse aqui Galera do céu Dá uma satisfação galera de jogar Mas ficou peladinho, coitadinho É o Elvis Presley, velho Pelado bem Vou lá guardar isso e depois eu volto Não vou já saber bem Tomar o famoso Já perde todo o luxo Aí fica chorando Depois É meu loot Trouxe até uma cama aqui Vim colocar de volta Beleza galera Já voltei aqui Vou quebrar o Gabinels Que agora do Platinovus Colocar o meu Tentar quebrar aquelas portas Da... Do outro lado do Jervan É, pra quebrar o Gabinels É rapidinho A munição explosiva Nossa, cinco tiros já era Tchau, obrigado Mangueira Sei lá pra que serve essa mangueira aí Bom, deve ser pra construir alguma coisa Se der flecha Eu vou matar o Platino com a flecha Com a flecha dele Oi Platino Olha o nome dele É russo, acho Deve tá dormindo o Platinovus Deve não Tá dormindo, né Bem Pra eles lá deve ser de noite Uma hora dessa, né Galera Vai na cabeça, ó Opa Não atirei Tome Olha que legal, galera A flecha fica atravessada No corpo do cara, ó Tome, na testa Ih, morreu a bosta Platino Espeitável, bem Olha galera, ó Aqui não tá mostrando direito Vocês não conseguem ver direito aí Porque tá aparecendo pra mim pegar a flecha, tá Daí ela fica meio brilhando Mas se vocês verem aqui, ó Ela tá atravessada no peito do cara, galera Que trem mais esquisita O jogo é muito top, tropa Muito legal mesmo Dá satisfação jogar o jogo, galera Nossa, é muito gostoso É, o gabinete tá bem fraquinho, viu Nossa, muito pobre esse gabinete Se demorasse um pouquinho pra entrar E entrar ainda que é essa base dele, ó Combustinho só Metal de alta que é bom E é isso aí, galera Nessa base aqui Eu vou voltar aqui Vou colocar o gabinete Que é rapidinho Vou ver se eu consigo tirar Aquelas fechaduras da porta, tropa Não sei se dá, né Mas como eu coloquei meu gabinete Então tem permissão, galera Eu posso tirar as coisas do lugar, né Cadê? Abrir Não abre, não abre Destrancar Ah, também não destranca Olha, mas aí é complicado, hein Poxa Uma galinha aqui, ó Oi, bem Tomem Munição de fogo, galera Aquela munição aqui Ela fica pegando fogo, ó Aqui, ó Bala para pistola E bala perfurante Que é essa outra aqui, ó Bala rápida, né, galera Que é Bala incendiária Não é bala rápida, não É bala incendiária Você atira na galinha Já fica queimada ali mesmo Você já só comeu a carne dela Bom, galera Eu peguei umas peças aqui agora Eu vou prender Tô tentando pegar aqui, galera Uma K47, tá Aqui pela mesa 3 mesmo Aqui, ó Aqui você aprende a mira laser 125 de peça Aqui depois Essa outra munição verde Já prender ela aqui também Essa outra munição incendiária A MP5 A MP5 é uma arminha muito boa, viu, galera É a das armas fracas Ela é a mais boa que tem Aí aqui vai Nossa, olha Eu tenho que liberar essa Aqui, galera Já liberei o explosivo Eu já tenho a C4 mesmo Mas não vou prender Porque não compensa Fabricar a C4, galera É muito caro Aí a K47 A Sniper E aqui também a 8X, galera Que é o que eu quero pegar, tá Quero muito pegar essa 8X, galera Agora vamos farmar então, né, bem Aproveitar também Ver se a gente acha o silenciador, tá, galera Tem muito tempo já Que eu tô precisando de silenciador Antes, no começo, galera Eu tava triturando tudo Então eu achava toda hora, tropa Só que eu triturava Bom, galera Aqui eu já tava farmando, tropa Olha só A primeira caixa que eu peguei, galera Já adivinha o que eu achei? O famoso Bem, achei o famoso silencia, né Não é o silenciador não É o silencia Que agora eu vou raidar tudo, tropa E já aproveitei também, galera E olha só o que eu encontrei aqui Uma cidade de Platinovski Uma cidade de gringo, bem Um monte de base pra raidar, ó E pelo jeito aqui A porta de madeira ainda por cima Ah, mas vai tomar o famoso mesmo Tem essa aqui Tem a outra lá embaixo, lá, galera, ó Cadê? Deixa eu chegar mais pra cá Ali, ó Não, ali é uma rocha Cadê a base, meu Deus do céu Olha lá, ó Lá atrás, lá, galera, ó E tem a outra lá em cima também, ó Vou dar uma olhada nessa de cima aqui Primeiro que ela tá de ferro E ela é um pouquinho maior, né Então pode ser que tenha Seja melhor pra me raidar Ih, galera, mas tem muro aqui, ó Portão de ferro Não compensa raidar não, galera Muito vai ficar muito caro pra raidar Eu não sei se deve colocar a escada no muro Mas acho que não vai dar não, né Bom, é óbvio que não, né, galera Se der, beleza Mas de qualquer jeito Tem um arame ali também Eu vou acabar morrendo Então não tem jeito de raidar não Bom, galera Eu tava passando aqui perto desse local, galera E acabei vendo aqui, tropa Um monte de missus, galera Um monte de missus Saindo daqui desse lugar E tinha um cara Também atirando aqui perto, tropa Então eu não sei se foi o cara Que mirou nesse negócio Só tem uma cadeira aqui pra você sentar, ó Aí você olha as câmeras aqui, galera Tem três tipos de câmeras Que dá pra você olhar, ó É tipo uma base militar Isso daqui, tropa Quer ver? Eu vou mostrar ali pra vocês De onde foi que eu vi o míssel saindo Tava de noite, galera Ficou muito bonito, tropa Muito bonito mesmo E aqueles míssel lançados Daqueles caminhão, galera Igualzinho na vida real mesmo Aqui, ó Ele aqui, ó Caraca, galera É muito legal esse aqui, ó Cadê? Aqui eu acho que tem um Ó, entrei dentro do caminhão Mas nem sabia que dava pra entrar no caminhão É mesmo, galera Aqui, ó Foi o cara que lançou mesmo, galera Ó, eu achei que fazia parte do jogo Você coloca alguma peça aqui Só não sei o que é que coloca aqui, né Será que é isso? Munição? Não, também não é Bom, tem alguma coisa que você coloca aqui, galera Só não sei o que é Galera, se vocês souberem aí, pelo amor de Deus Comenta no vídeo Que eu quero muito lançar um míssel desse Aqui, galera Aqui você coloca o míssel, ó Bem aqui, ó O míssel já sei onde compra, né, galera Dá pra você comprar na Trade Zone Tem uns caras vendendo míssel também Então dá pra colocar ali Tem uma questão do míssel É, de uns túneis aqui também, ó Vou farmar dentro desse túnel aqui, galera Pra ver se eu consigo achar o míssel, né Aqui esse túnel aqui Eu já tinha até entrado ele de uma vez, galera No começo, quando eu entrei no Rust Só que eu não sabia o que que era, galera Então eu acabei saindo, tá? Não cheguei a entrar muito pra dentro mesmo Eu cheguei até na parte do elevador O que é isso aqui? Isso aqui eu não tinha visto ainda, não Vai entrar pra cá Ali vira, mas não sei pra onde vai Não, vamos pra lá Vamos pôr o elevador ali, galera Ó, tem alguma coisa pra apertar ali Acho que pra fechar a portinha, né Aqui, você desce a escada aqui, galera Tem um elevador aqui Mas é muito alto, galera Esse negócio Aqui também tem, ó Aqui, ó Tem uma cadeira também, galera Você senta aqui e vê A mesma coisa lá do De onde eu sentei naquela cadeira antes Você fica olhando as câmeras, tá? É, aqui você vem Tem um elevador aqui Só aperta aqui pra descer, ó Cadê, cadê? Aqui, ó Descer Vai, desce Pronto, é isso aí Então é isso, galera O vídeo vai ficar por aqui Continua amanhã Valeu e fui!